Se você pensa que não ser racista é suficiente para resolver os problemas, esse vídeo é para você. Olha ao seu redor, nas praças, nas ruas, no transporte público, no farol. Qual que é a cor de pele das pessoas que você vê e qual que é a cor do jornalista ou do ator de novela que você vê na TV? A desigualdade social e a desigualdade racial têm uma relação direta, pois são consequência da exploração que a população negra sofre e se tornam um projeto daqueles que controlam o poder. Por isso, devemos combater de forma ativa as condutas racistas para que esse mal seja eliminado da nossa sociedade. Não é aceitável pensar que não é um problema meu é suficiente, se isentar, pois é um problema nosso, de todos. O racismo está profundamente enraizado em nossa cultura, em nossas comunidades. O racismo é visto nas escolas, na justiça, na universidade, no governo, no seu vizinho, nos empresários. É um dever nosso, será a mudança que queremos ver no mundo. Com isso, os resultados serão colhidos na atual e na próxima geração. Estamos atrasados na adoção de medidas para eliminar o racismo de uma vez. As cotas raciais, por exemplo, são uma medida emergencial, a curto prazo. Por isso, precisamos criar medidas que acelerem a nossa reparação pelos danos que o racismo causou e continua causando. O racismo é um sistema opressor que vai além de afetar individualmente uma pessoa negra. O racismo nega direitos, afeto coletivo, direitos constitucionalmente garantidos. Gera atrasos, impede o nosso desenvolvimento como seres humanos. Seja antirracista. Ative-se. O racismo nega direitos, afeto coletivo, 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 direitos, afeto coletivo,